Olá pessoal, hoje iremos falar de Cleópatra, uma das maiores personalidades da história da humanidade, toda a sua história e trajetória. Cleópatra VII, Philopator, nasceu em 69 a.C., em Alexandria, no reino Pitólemaico. Cleópatra foi a última governante da dinastia pitolomaica, governando o Egito de 51 a.C. a 30 a.C. Cleópatra era descendente de Macedônios e não possuía descendência egípcia, embora conforme o autor Plutarco, ela sozinha em sua casa tenha aprendido o idioma egípcio. Quando seu pai Pitolomeu XII faleceu em 51 a.C., ele deixou o trono para Cleópatra, que na época tinha 18 anos, e seu irmão Pitolomeu XIII, que tinha 10 anos. A turbulência política esteve presente após esse período, e logo depois que os irmãos assumiram o poder, surgiram complicações entre eles. Com isso, Cleópatra fugiu para a Síria, onde montou um exército para derrotar seus rivais, a fim de declarar o trono para si mesma. Em 48 a.C., ela retornou ao Egito e materializou seus planos. Nos anos seguintes, o Egito lutou para enfrentar vários problemas, desde uma economia insalubre até inundações e problemas com a fome. Porém, Cleópatra trouxe prosperidade e paz a um país que estava falido e dividido pela guerra civil. Ela foi a última de uma série de governantes chamados Pitolomeus, que governaram o Egito antigo por quase 300 anos. Cleópatra governou um império que incluía Egito, Chipre, parte da atual Líbia e até outros territórios do Oriente Médio. As representações modernas de Cleópatra tendem a mostrá-la como uma mulher de grande beleza física e habilidades sociais. Seus relacionamentos românticos com Júlio César e Marco Antônio foram imortalizados na arte, música e literatura por séculos. Inclusive, em 41 a.C., Marco Antônio, na época em disputa com o filho adotivo de César, Otaviano, pela sucessão à liderança romana, iniciou uma aliança política e romântica com Cleópatra. Eles tiveram três filhos e em 31 a.C., Marco Antônio e Cleópatra combinaram exércitos e enfrentaram batalhas juntos. Cleópatra faleceu em 10 de agosto de 30 a.C., quando possuía cerca de 39 anos, em Alexandria, cidade onde também nasceu. O Egito, então, se tornou uma província do Império Romano. A vida de Cleópatra foi objeto de muitos filmes e produções ao longo do tempo. A produção mais conhecida para o cinema foi o aclamado filme de 1963, Cleópatra, estreado por Elizabeth Taylor, como A Rainha Egípcia. Porém, houve versões anteriores que incluem um filme de 1917, estrelado por Tedabara, e uma produção de 1934 com Claudete Colbert. Cleópatra segue sendo uma das personalidades mais famosas da história e sua trajetória foi marcante para a humanidade. Então, pessoal, foi isso. Cleópatra realmente possui uma história marcante e sua vida é estudada pelo mundo inteiro. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado.